A letra e a música é da Márcio Cabral, a coreografia é de Luís Marmelo e o seu padrinho é A letra e a música é da Márcio Cabral, a música é da Márcio Cabral, a música é da Márcio Cabral A letra e a música é da Márcio Cabral A letra e a música é da Márcio Cabral A letra e a música é da Márcio Cabral, a música é da Márcio Cabral, a música é da Márcio Cabral A letra e a música é da Márcio Cabral, 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 a música é da Márcio Cabral Rimas, uma velha tradição da nossa terra e não só, mas com a convicção que é aqui que se fazem os melhores vinhos caseiros de todas as regiões. Queremos deixar aí ainda um agradecimento muito especial a todos os elementos que nesta marcha participam, pois nestas alturas muitos deles deixam as suas filhas profissionais e familiares para estarem presentes. Muito obrigado, pois sem voz nada disto seria possível. Agradecemos também aos organizadores deste evento, que fazem para que todos os anos estejamos sempre presentes. E por fim, muito obrigado a todos vós pela vossa presença. Bem-ajam, muito obrigado e até para o ano que nos tiver. E por fim, muito obrigado e até para o ano que nos tiver. E por fim, muito obrigado e até para o ano que nos tiver. E por fim, muito obrigado e até para o ano que nos tiver. E por fim, muito obrigado e até para o ano que nos tiver. E por fim, muito obrigado e até para o ano que nos tiver. E por fim, muito obrigado e até para o ano que nos tiver. E por fim, muito obrigado e até para o ano que nos tiver. E por fim, muito obrigado e até para o ano que nos tiver. E por fim, muito obrigado e até para o ano que nos tiver. E por fim, muito obrigado e até para o fim, muito obrigado e até para o ano que nos tiver. E por fim, muito obrigado e até para o ano que nos tiver. É a nossa impossibilidade, é o fiel que vai precisar Será que nos altos e lindas, que nem é tudo que vai precisar E os chichunhos da sua vida, é o que vai precisar Se não há três meninas, para esta terra sair da mãe, da cadeira para as filhas, e na tua vida, é tinto com muito amor, para a equipe de sãs. Se não se for a minha rocha, a minha vida, é tinto com muito amor, para a equipe de sãs. Se não há três meninas, para esta terra sair da mãe, da cadeira para as filhas, e na tua vida, é tinto com muito amor, para a equipe de sãs. Se não há três meninas, para esta terra sair da mãe, da cadeira para as filhas, e na tua vida, é tinto com muito amor, para a equipe de sãs. Se não há três meninas, para a equipe de sãs, e na tua vida, é tinto com muito amor, para a equipe de sãs. Se não há três meninas, para a equipe de sãs. Se não há três meninas, para a equipe de sãs. Se não há três meninas, para a equipe de sãs. Se não há três meninas, para a equipe de sãs. E o nosso pai te sinto, meu amigo quer dizer Vai lutindo com feridos, desde os filhos a viver E não sabe onde iria, não tem nada que saber Ganha o arco de cadeira, um palpito a vencer Cancha-neira na rua, não importa o resto é na chá É transformado em vestida, é fiel do agressão É transformado em vestida, ganha o arco de cadeira É transformado em vestida, é transformada em vestida É transformado em vestida, é fiel do agressão É transformado em vestida, é fiel do agressão O sol é a minha filha, o sol é o desligar É o preço do fogo e do fogo, vai alcançar O sol é a minha filha, o sol é o desligar O sol é o desligar, o sol é o desligar É a minha filha, a minha filha, a minha filha Vai embora se o meu não ficar, vem a sua larga e o desligar É a minha filha, a minha filha, a minha filha Será a minha filha, a minha filha Vai embora se o meu não ficar O sol é o desligar, o sol é o desligar É o desligar, o sol é o desligar O sol é o desligar Então, se te vire, o sol é o desligar É o desligar É o desligar É a minha filha, a minha filha, a minha filha Amém. 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 Amém.